Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A letra R e a letra S Preste atenção nessa dica É um animal Sansão usou 300 animais desta espécie Para incendiar a plantação dos filisteus Tempo Tempo esgotado E a resposta é raposa Se você respondeu raposa, parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz E de nos ajudar